O Humbert oferece uma pós-graduação de dois anos chamada Global Business Management, mas eu acho que a grande vantagem desse programa para o aluno internacional é a possibilidade dele escolher uma entre oito especializações. Ele é um programa de dois anos, então no primeiro ano o aluno vai ter matérias básicas da área de gestão, recursos humanos, finanças, marketing, e no segundo ano ele tem a possibilidade de escolher uma especialização. Então para aquele estudante que está procurando um curso na área de RH, na área de finanças, na área de marketing, mas ele ainda assim quer fazer um programa de dois anos, sem dúvida nenhuma o Global Business é o programa ideal para esse estudante. Os alunos que se formam, eles têm uma variedade muito grande de opções de emprego. E hoje todas as empresas têm algum profissional que tem essa experiência de negócios internacionais. Eles trabalham desde bancos até empresas de comércio, empresas do setor varejista, indústrias da área da alimentação, porque de fato o programa permite que o estudante transite em diferentes áreas. O nosso programa de Global Business Management, ele exige que o aluno tenha uma graduação, como um dos pré-requisitos, e a proficiência do inglês. A vantagem é que a graduação, ela não precisa ser numa área específica. Então o aluno, ele pode ser formado na área de negócios e querer fazer uma especialização com o Global Business Management, mas a gente também tem alunos formados na área de medicina, a gente tem alunos arquitetos, engenheiros que querem, às vezes, fazer uma transição de carreira. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de 1 a 3 anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a One Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil, e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso, do curso ideal, que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá. E aí